Põe a mão aqui dela Calma aí velho, acho que dá Solta aí Fazendo aqui a recordação Caralho, o cachorro aqui Tô chorando velho O cachorro não me morde não, filho da puta Filha da puta Ok, galera Lembrem-se, se você tem que fazer um desespero Faça isso, é seguro para você e os cachorros Caralho, o vento na cara Tô chorando aqui velho Eles querem correr Caralho, que irado Como é que vira mesmo? Não, eles viram sozinhos O cachorro tá cheirando a bunda da luz Peraí Que cheio de mato aqui Tô no corpo, mas ela tá fazendo as curvas aqui Era para ficar mais distante, eu acho Dá uma refriada aí e solta agora Olha ele brigando com a gente, velho Ele olha para trás Filha da puta, corre Me solta Filha da puta Olha ele Olha ele brigando com a gente Olha ele brigando para trás Tá com os dois prós ou só com um? Não tá. Nossa, velho. Caralho, que tensa. A menina fez o medo do caralho, velho. Se você bater a cara na palma, vai doer. Vai doer. Nossa, o bolo tá congelando. Tu tá sem luva? Tô com luva. Frega um pouquinho, velho. Frega um pouquinho, velho. Tá com o pé. Cuidado no negócio, ó. Fazer porque eu tô pra cá. O cara pode dar um direcionamento, ó. Quem vai aqui embaixo, ó. Dá frear, dá frear, dá frear. Olha lá aí brigando com a gente. Ui, assim mijando. Cara, é muito massa. É muito da hora, né, velho? Muito legal. Tem alguém pra eu filmar pra trás, senão eu te filmava aí, né? Dirigindo. Se você quiser rodar o visor, dá pra rodar também. Aí você vira pra trás, entendeu? Como assim? Assim? É. Aí você vira pra trás. Assim, né? Da hora, velho. Pode pegar aí. Ah, moleque. Eu tô olhando pra câmera, foi mal. Quase que a gente causou acidente. Por quê? A gente é meio otônico. A gente dirige. Dirige cachorro. A gente vai encostar aqui atrás. Fiquei enrar na carona aqui, é bom demais até agora. Ah, né? Ah, meu rosto. O quê? Tô correndo alguma coisa, velho? Se tiver cansado aí, cara. Se a gente quiser trocar aí. Tá doendo a minha mão, velho. Queimar na carona é bom demais, doido. Tem memória o suficiente pra filmar toda a viagem ou quer que vá parar? Não, velho. Tchau, velho. Fui aí. Fui aí. Vá, 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 vá! Ela falou, é legal pros cachorros também né, é o legal é o que tu pensa mesmo. Olha o deprimente aí, Fernando. Radical, tô jogando muito mesmo. Foda, tem que ter muito aqui. Se quiser, quer que eu dê uma parada aqui? Vamos lá, vamos lá. Dá uma freada aí. Caralho velho, dá uma freada velho. Dá uma freada, você vai capotar velho. A gente vai capotar velho. É muito doido. É muito doido. Tá acertado. Oi. Quase que eu dê uma freada. Cara, esses cachorros são uma coisa impressionante. São quantos? Seis cachorros né? Seis. Tem que pegar o teu corte? Viu que tá puxando? A gente é o terceiro eu acho. Tem que empurrar né? Quer que eu levante aí? Espera aí. Esse cachorro vai pra trás mesmo velho. Oi, é só que é bom levantar? Ai dá ajuda aí. Tá acertado? Tá acertado? Ah, não. Ah, não. Tá acertado lá. Uuuh, uuuh. Tá acertado. aqui ali da frente é o mais brabo, cara o mais brabo é aquele ali da frente o mais brabo é aquele ali da frente a massa a massa quanto tempo já foi? a gente nem sei para, para calma brother estou lá falando gritar e gritar ai meu gosto também eu estou muito brabo o caralho o que é que ele está chegando? o que é que ele está chegando? o que é que ele mordeu? olha a cara desse elemento aqui nossa, corri perigo de vida vai, vai, vai vai, vai vai, vai Mãe, tô na Globo! Mas vocês não querem ficar pra trás. Tu viu que ela cresce, mas tá tudo latindo? Era uma pista que ela tava tocando, era? Não sei. Não sei que o... Pô, vão devagar, hein! Pô, foi mal! Ô, a Tonia e a Lilies perderam isso aqui ou eles foram logo? Cara, eles descativaram no primeiro. Caralho, caralho! Mano! Mãe, vai daí, ok? Mãe, vai daí, ok? Certo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente, que louco. Olha, enfiando o bico na neve. Eles comendo neve, cara. Estão com sede, olha. Olha lá. Que legal. Olha lá. 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 Olha lá.